Hoje a luz da glória parém, e se omoção em luz ou cê Busquem agora a liberdade, vou te amar, vou te amar viver Pelo mar e montanha, surge agora nova primavera Brilha o mundo para sempre, com a luz do renascer Brilha o mundo para sempre, com a luz do renascer A dar glória como os chamados, para o Pai que está no céu O Senhor em sua grandeza, preparou um mundo de amor Procurando as almas vivas, a chamadas à liberdade Como devo servir, quem a mim está a chamar? Como devo servir, quem a mim está a chamar? Do temor, da morte e despeito, grande graça vive em mim Se o que veio pra salvar-me, tão suave está a me abraçar A alegria e conforto, traz minha mão que tem por mim Quantas bênçãos de glória, para sempre vou cantar Quantas bênçãos de glória, para sempre vou cantar És que agora vem abraçar-me, grandes bênçãos a mim traz Que alegria e alegria Que alegria e severo, no amor tão tente e divina Nunca irei corresponder, por maior que seja o meu guardo Sobre paciência, foarte berença Só é po müm Como me atraste a teoria, creiovela Como me atriva-me a ver se a pura Obrigado.